E é por isso que eu quero comunicar ao vivo, até a última vez que vocês vão me ouvir falar deste senhor. E foi um dia cheio de emoções, não foi? Pois é. Ontem, na hora que eu saí daqui, né, eu fui pra casa pensar nas coisas. Acabei não falando com ninguém aqui da direção da Revista Oeste. E coisa que eu pretendo fazer depois do programa de hoje, mas a questão é a seguinte, como eu não falei com ninguém ainda, eu peço até desculpas para a direção, para o Jairo Leal, para o Augusto Nunes, porque eu acho que eu tenho a obrigação de falar algo já no começo desse programa. Deveria ter falado com eles antes, mas vai assim mesmo, porque eu acho que é o correto. Uma coisa na vida da gente é pedir desculpa por algo que se disse. Outra coisa é não poder dizer alguma coisa. Todo mundo conhece a minha história da não retratação, da não desculpa, então eu não preciso voltar a ela. Outra coisa diferente disso, que é desde dizer o que se disse, é não poder falar sobre alguma coisa. E como todo mundo já sabe, embora não o conteúdo, existem dois processos contra mim, daquele magistrado, do qual eu não vou falar mais a respeito, mas aquele famoso por valorizar métodos criativos na persecução criminal. Existe um processo criminal e um processo civil. O processo civil é público, o processo criminal é sigiloso. Pois bem, no processo, num desses processos, existe a determinação para que eu não mencione de maneira pejorativa o autor dos casos. E não mencione de maneira pejorativa em razão ao objeto dessas ações. Dito e feito, o que aconteceu no ano passado foi que eu recebi uma reprimenda, mas porque ele voltou ao noticiário ao voltar a trabalhar com o ministro Alexandre. Depois, porque ele apareceu no vazamento de documentos do Elon Musk, e também é um caso totalmente diferente daquele que deu em seja essas ações. E, por último, agora, quando ele aparece nas revelações feitas pela série de reportagens da Folha de São Paulo, chamado de Vazatoga. Os objetos são diferentes daquele de quando ele concorria o STJ. E, uma vez que, dentro do meu entendimento jurídico, a determinação de não discorrer sobre ele de maneira pejorativa girasse em torno daquela ação, eu emiti as minhas opiniões quando saíram os casos do ex, ele voltou ao gabinete do Alexandre quando apareceu a vazatoga. E, como eu não falei com ninguém da direção da Revista Oeste sobre isso, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a autonomia que me foi dada desde o primeiro dia para fazer o Faroeste à Brasileira. Quando nós chegamos a um acordo para fazer esse programa, o combinado foi o horário das duas, das quatorze, às quatro, às dezesseis. É um horário seu, você decide o que fala. A linha editorial é sua. Muito bem. E, assim, tem acontecido desde o dia dez de junho desse ano. As pautas que entram, saem, são discutidas nesse programa. Sou eu quem as escolhe e eu sou o responsável por esse programa. E é por isso que eu quero comunicar ao vivo e depois vou comunicar à direção da Oeste pessoalmente. Uma vez que os meus problemas nessas duas ações contra mim podem gerar consequências contra mim, e eu as acato, muito embora não concordem, eu não posso ser irresponsável ao ponto de deixar que, em alguma dessas ações, a Revista Oeste seja enredada. Em primeiro lugar, porque eu tenho plena autonomia no Faroeste à Brasileira, porque o editorial, porque a escolha de pautas, porque os assuntos debatidos são da minha responsabilidade, eu não recebo nenhum senão, não recebo nenhuma determinação, não recebo nenhuma parte dentro do que se discute neste programa. sendo minha autonomia, eu não posso deixar, e como não fui repreendido em nenhum momento aqui, não posso deixar de pensar na Revista Oeste, que tem um propósito muito maior. A Revista Oeste se tornou a instituição da permanência da liberdade de expressão, de informação, de opinião. Então, a fim de que reste claro a eventuais pedidos nesse processo, uma vez que eu não quero trazer os meus problemas pessoais para a instituição, que é a Revista Oeste, que, repito, eu me abstenho daqui adiante de mencionar qualquer coisa sobre este magistrado que valoriza procedimentos criativos para incriminar empresas. Portanto, esta é a última vez que vocês vão me ouvir falar deste senhor em respeito à Revista Oeste, que, repito, me deu plena autonomia e, sendo eu grato a esta autonomia, não quero trazer problemas a esta empresa. Olá a todos, quero destacar a incrível resistência do canal Endireitei no YouTube, que tem enfrentado de maneira firme e determinada os boicotes recentes da plataforma. A necessidade de apoiadores e colaboradores neste momento torna-se crucial para manter viva a liberdade de expressão e o debate saudável. A contribuição de cada um de vocês é fundamental para que vozes diversas continuem sendo ouvidas e para que a pluralidade de ideias seja preservada. Juntos, podemos fortalecer e defender a importante missão deste canal. É hora de unirmos forças e demonstrarmos que a liberdade de expressão é um direito inegociável. Somos muitos e, com um pouco da colaboração de cada um, conseguiremos dar conta de continuar trazendo as informações que a velha mídia omite e, juntos, somos mais fortes. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti